Olá amigos, olá amigas, eu venho aqui com muita humildade e serenidade, firmeza e transparência. Venho falar aos meus seguidores, aos meus telespectadores, aos meus ouvintes, os quais eu sempre direcionei o meu trabalho, todos os meus esforços que faço há três décadas, buscando ajudar a melhorar a vida das pessoas através da verdade e das boas informações. Quem me conhece sabe muito bem quem eu sou. Eu fico triste quando eu imagino o ponto que chegamos nos dias atuais, onde a inversão de valores, aqueles que invertem os valores para si, que querem se manter de forma real, mas com certeza, para quem conhece, é uma forma falsa, é uma forma que não tem coerência. A falta de respeito por parte de algumas pessoas, a falta de ética de parte de uma mídia, que eu torno a repetir, falsa, enganadora, aquela que não mede as consequências para conquistar seguidores. Quero aqui mandar um recado para aqueles que usam as redes sociais para exercer uma profissão de que não sabem o quanto é importante, não avaliam essa importância, mas sim, a todo custo, tentam se manter através de seguidores, os quais os seguem e não sabem o quanto está alimentando o mal. Essa mídia falsa que eu me refiro, ela existe, infelizmente ela existe, e nós precisamos combatê-la. Esse tipo de mídia que a todo custo tentam buscar seguidores para com isso ganhar os frutos que na verdade não são frutos bons. As pessoas, muitas vezes, não avaliam o quanto essa mídia que está aí nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, elas não fazem o bem de uma população. E eu peço a Deus que as pessoas tenham discernimento em Deus para saber realmente o que assistir, o que ouvir, buscando a verdade. Eu fico triste, muitas vezes angustiado, revoltado, por conta de que as pessoas simplesmente desrespeitam as outras, sem saber o legado, a história, o passado, as lutas. Mas é através desse legado que eu tenho, através desse trabalho que tenho há décadas, há 30 anos, que eu não vou me rebaixar para essa mídia nojenta. Essa mídia que com certeza ela não é verdadeira. Um abraço a todos. José Lio Leite E aí E aí E aí Obrigado.